Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal, no vídeo de hoje, desmontando a parte de baixo do protótipo, e olha quem tá desmontando hein, parceiro Arthur, veio aqui meter marcha, porque ele falou que quer ver o trem correr, então o cara tá aqui metendo a mão na massa, na graxa, que ele quer ver acontecer, então vai acompanhando que eu vou mostrar ele abrindo essa parte de baixo, e mostrar pra você que esse cara aqui, ele tá me enganando, eu acho que ele já era mecânico mano, vem com nós, bora pro vídeo, dê esse like, qualquer tipo de dúvida, comenta aí abaixo, pra gente responder no próximo vídeo hein, vou, você acha que eu não tô gravando não amigo? Então tá, hoje eu sou só, making moving baby, dos câmbio, dos câmbio, eita porra, tá faltando um pedaço aqui viu, de solda? Aqui ó, tá faltando um pedaço do virabrequim velho, nossa, não era pra ser inteiro? Tá errado isso aí, não tá? Acho que vem com defeito né mano? Você comprou errado? Arrancou um pedaço aqui, Rapaz, aí ó, Ó, pra quem não sabe, isso aqui é uma bielinha forjada tá? Por isso que ela é desse jeitinho, dessa cor, o pessoal perguntou, ah, já vamos perguntar também, tá ralado aqui, Chegou, encostou, encostou, é por causa do curso galera, pega aqui no câmbio ó, daí tem que fazer algumas usinagens ó, já usinei aqui também ó, tá vendo? Como que fica, baguado é bom, aí agora nós vamos fazer essa modificação aí né meu parceiro? É isso aí né, dá aquele talentinho, dá um talento, acertar o que aconteceu aqui, que é, cava de vela né, cava de vela, ângulo no pistão, lavar o cabeçote aqui não vai mudar nada, sorte, 33,29, 70, é igual o seu não é Arthur? É então, 70 né? Brinca aí meu pessoal, qual que é a diferença aí? Qual a diferença, diferença o que? Do meu pro seu? Esse 70, pro seu 70? Do meu 70 é, acho que o pessoal vai ficar curioso. Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho, vou pedir pro Arthur gravar aqui então. Meus amigos, então é o seguinte, o parceiro Arthur fez uma pergunta que na verdade já foi moldada né? Qual a diferença do 70 dele pra esse 70 aqui? Ó, diâmetro, vamos falar, ah, ele tem um 70 milímetros na moto dele, beleza, diâmetro de pistão. Então o diâmetro dele é 70 milímetros, beleza, é igual esse, só que entra outros poréns que algumas pessoas não conhecem. A potência em si, ela é relacionada com a melhoria de fluxo e a taxa de compressão. A melhoria de fluxo vem com a preparação de cabeçote, um aumento de fluxo de acordo com o cabeçote, a melhoria também vem com um comando graduado com maior tempo de permanência, pra manter as válvulas mais tempo aberto, pra admitir, comprimir e expelir também mais os gases, né? Então vamos lá, um 70, pra ele ser 70, eu posso pegar um pistão, que é o que ele tem na moto dele, aquele pino 14, que ninguém quer trocar a biela. Ah não, eu só quero um 70, pino 14, puf, montou ali, um cabeçote pug and play, o cara vai, pega um cabeçote que ele só deu um tratinho, sem mudar nada, e monta ali, é um kit pug and play, que na verdade é o que o Arthur colocou na moto dele, né? Isso, isso aí mesmo. Então ele tá por trás das caras, mas ele tá entendendo, eu tô falando o que ele entendeu, né? Uns dias atrás. Então o 70 dele, pino 14, no meu ponto de vista não dá pra pôr potência em cima do pistão, porque o pino aqui, meus amigos, por ser 14, a dissipação de calor é menor, de atrito, de potência, de peso, né? Então o pino 14 ele é mais fino, esforça tanto no pistão, porque o pino aqui ele não trabalha parado, ele trabalha girando. E a dissipação dele, então no 15 é muito maior. Aí vem outras coisas, a biela, não é que a biela 14 não aguenta, a biela em si até aguenta, mas o pino, o olhão ali, não vai aguentar. Ah Léo, mas aguenta, peraí. Então por que a CRF-230 tem o pistão pino 15? Por que a XT-225 tem o pino 16? Por que a Tourister tem 17, a CB-300 tem 18 e a Falc é 20? Porque tem que ter, não é? Concorda? Se não, eu ia pegar uma moto lá com 60 cavalos, no pino 14. Entende? Então a dissipação de torque, potência e calor faz muita diferença. E o que, aqui no caso nós usamos um Zyma, né? Um pistão aí muito resistente, pistão forte, é onde a gente consegue um dome, focar aqui ó, isso aqui é o fator principal, né? Pra conseguir a taxa de compressão, beleza. Então ele tem um 70 lá e eu tenho um 70 aqui, mas não mudou nada, só mudou o pino, beleza. Taxa de compressão, aqui eu consigo coisa que lá não consegue. O pistão não nem vai falar marca nem nada, mas na hora que você bota pra andar ele vai ser ó... Ou ele gruda ou ele quebra no meio, 70 pino 14. É, olha, olha, essa cara vai falar, Matonei, os que não andam dura, os que andam não duram, entendeu? Então é assim. Seu de 70 anda, Arthur? Não, não anda muito não. Anda, anda, né? Legal. Tem uma velocidade bacana. Tem um torque bem legal, uma velocidade boa. Mas dependendo do 4mm passa, né? É aí que tá, você pega um motor com alta eficiência, vai passar. Ah, daí ele vai lá, o Arthur todo inocente, comprou um kit da internet, 240 cilindrados. Aí eu peguei o meu 70, 13, 14 de taxa. Aí eu venho aqui, ó. Aqui, ó. 33, 29, câmara de combustão, duto. Olha o dutinho, mostrou o dutinho pra ele. Acho que não vai pegar muito, porque tá escuro, ó. Mas dá pra ter uma ideia. Mas eu mostrei em outros vídeos. Então, eles podem ver montando, então, no próximo vídeo. Mas então, eu tenho duto, eu tenho válvula, eu tenho TBI, tenho um monte de dutos. Comando, né? É, um comando bruto, porque as molas que eu tenho aqui, aceitam até 12mm de abertura de válvula. A minha válvula, ela pode abrir 12mm que a mola não vai fechar. Aí você pega uma mola de 160, vamos lá, 7.2 vezes 1.4, não dá nem 9 de abertura. Então, de 9 pra 12, deve dar 9 alguma coisinha, né? Isso. De 9 pra 12, meu irmão, é muita diferença em questão de fluxo. Mas não é? Ah, você precisa de 12mm? Não, mas a abertura também é muito válida. Então, nós temos várias coisas relacionadas para conseguir ganhar a potência e manter a sua potência. Porque se eu pegar o kit do Arthur, ele falou, quer aumentar a potência do meu kit? Eu, particularmente, não aumento. Por quê? O menininho ali embaixo, eu acho que não vai aguentar, não. Então, o que eu poderia fazer? Aumentar a taxa, fator principal. Vamos lá, ganhar potência em qualquer motor sem trocar nada. Isso é preparação. Aumentar a taxa de compressão e melhoria de fluxo. Isso é preparação. Preparação não é só trocar a peça. A gente tem que fazer todo o conjunto, tá? Então, ó. Aumentou a taxa, melhorou o fluxo e uma boa regulagem, com certeza vai vir potência. Então, lá no caso do motor do Arthur ou até outros que compram kit da internet, é pug in play, meus amigos. Tá vendo isso aqui? Eu já fiquei de tempo estudando. Eu tive que abrir para dar os ajustes. Porque isso aqui não é motorzinho normal. Vira brequinha aliviado. Não usa balanceiro, vocês viram. Pino cursado de 3mm, biela forjada. Por quê? Isso aqui eu posso pôr 40 cavalos, encher de nitrometano, encher de metanol. Que a biela vai aguentar. Que o pistão vai aguentar. E eu tenho um conjunto para extrair a potência dele. Que é umas boas molas para aguentar RPM, para aguentar o levante. Um bom comando. E um conjuntinho, é claro, né? Que não pode faltar, né? O cara para acertar, né? Vai lá. Mas, é isso, meus amigos. Então, existe diferença, sim, do kit padaria para o kit 70 motorzão. Beleza? Eu acho que eu consegui explicar um pouco. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, comenta aí embaixo. Para eu saber as dúvidas de vocês. Mas é basicamente isso. O 70, existe dois kits. O padaria e o motorzão. O motorzão você só vai conseguir se você frequentar e tiver a oficina. De um preparador. Esquece. Comprar kit motorzão. Será que ele é brabo mesmo? Tipo isso aqui? Não vende na internet. Isso aqui não vende na internet. Nem eu. Eu não tenho coragem de vender na internet. Eu só venderei se aparecesse um louco aqui. E falar que quer comprar. Aí eu monto na moto dele. Entrego e falo todos os prós e os conto. Aí sim eu tenho coragem de vender para um cara isso aqui. Porque, galera. Motor de bololô. Preparador nenhum vende. Porque é um monte, um monte de detalhe. Para você conseguir montar e ir ajustando e tirar um bom resultado. Sem falar que o risco de quebra é grande. É claro. Quanto mais próximo do máximo de potência você chegar. Maior é o teu risco de quebra. Então, por isso que nenhum preparador vai vender motorzão de bololô pela internet. Então, se você está comprando 70 de bololô pela internet. Não é, meu amigo. Pode ter certeza. Porque 70 de bololô tem que dar trabalho mesmo. Se não der trabalho, não corre. E eu acho que isso aqui vai correr. Porque já é a terceira vez que eu estou mexendo. 200 desse motor nós já temos, né? Agora vamos ver se passa a dar uns 201, 202, 203. É isso? Acesse a Fraser da Paz. Onde você vai vender motor com você. Acesse a gente vai vender motor. Acesse a gente vai vender motor e